Vestem os seus fatos domingueiros e dirigem-se até a Seca Catedral, onde juntamente com mais algumas centenas de devotos, vão suplicar por comência, pelos seus pecados, vão à procura de redenção pela vida de pecado que levam. Corta, serra, junta, prega, amarra, amarra-te, parte, parte-te, junta, separa-te, cola, descola, rasga, coze, levanta, rebaixa-te, mas agora come, vá, trabalha, ganha o teu, perde, continua, não pare, fala, grita, prega e torna a pregar o sonho bem juntinho ao chão, para que possa ser calcado e dificilmente erguido à altura da consciência. Eis a sua má vida, mas aos olhos de quem? De Deus ou dos homens? E se for dos homens, que homens? Certamente que este tipo de vida já é o suficiente para ficarem repetidos no purgatório. Esta é a minha sua gestão de leitura, é o Pão de Fuga, um livro que escrevi o ano passado, e creio que possa ser uma boa companhia para estes tempos difíceis que se abozinham, mas vai ficar tudo bem.